A tua máquina de cortar cabelo não tá cortando muito bem, não tá com dinheiro pra comprar uma máquina nova. Uma recomendação que eu dou é tu comprar uma lâmina nova pra tua máquina, a tua máquina realmente revive depois disso. E o vídeo de hoje é sobre essa lâmina muito legal da WMark que vai dar uma vida na tua máquina, a lâmina W10 da WMark. Então o vídeo de hoje é sobre ela, não te esquece de dar o like, se inscrever no canal que é muito importante pra gente continuar o nosso trabalho aqui, beleza? Já descreveu? Conferiu aí? Então bora falar sobre essa lâmina. Primeiramente, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem uma coisa bem bacana dessa lâmina. Vou abrir aqui, ó, na agressividade. Reparem uma coisa, o grande diferencial dessa lâmina, ela é perfurada, ela tem vários, tá vendo aqui, ó? Vários buraquinhos no trilho aonde vai ser o atrito das duas lâminas. Então as duas lâminas vão atritar aqui em cima e aqui nesse espaço acaba tendo essas perfurações que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui desse lado dá pra ver melhor, ó, tá? Pra que que serve isso aqui? O que acontece? Com o atrito, tá, das lâminas, a gente tem um, aquece, né, a nossa lâmina. Dessa maneira ela vai aquecer menos porque tem menos material aqui. Vai ter por onde o ar passar, então tu acaba tendo um resfriamento melhor. Que esse movimento acaba acontecendo ali, o ar consegue circular. E também tem menos atrito com sujeira. Por quê? Porque aqui dentro, nesse espaço aqui, ó, acaba entrando cabelo, sujeira, enfim, entra de tudo. E acaba que nesses buraquinhos acabam ajudando essa sujeira sair da tua lâmina. Então isso é bem legal, ela tem todo um design diferente. Ela já vem com os parafusos e é bem legal. E ela é compatível com qualquer máquina UOW, WMAC, qualquer uma que aceita esse tipo de lâmina padrão, beleza? Então é uma lâmina muito legal, ela é uma lâmina taper, mas como a gente pode ver aqui, é uma lâmina taper bem fina, tá? Pontas arredondadas e com uma boa espessura, ela não é muito grossa, o que dá pra ela um desempenho bem bacana. Então é uma lâmina que eu gostei bastante, usei numa outra máquina, essa aqui tá novinha. E eu vou instalar ela pra vocês verem como é que funciona a instalação. Eu vou colocar aqui nessa WMARC NG108, que muita gente tem, tá? Ela tá bem barulhenta por causa da lâmina e a gente vai trocar essa lâmina dela e que substitui todo o conjunto pela W10. Então bora mostrar aqui pra vocês como é que é feito o procedimento. Bom, peguei aqui minha chavezinha, primeira coisa, a gente vai retirar essa lâmina daqui, ó. Essa aqui é a lâmina original da NG108. Com a lâmina de cerâmica também original da NG108. Retirei aqui. Tá bem limpinho, eu não uso muito essa NG108, ela tá muito barulhenta. Tá? E tá aqui o conjunto original dela, ó, a diferença. E aqui a gente consegue ver a diferença do que é uma lâmina normal, tá? Daqui da NG108. Reparem como o design interno é completamente diferente, tá? Bem diferente mesmo, a gente vai substituir pela W10, uma máquina que, uma lâmina que eu gostei muito. Andei usando, cara, muito top essa lâmina, eu gosto muito. Bom, primeiramente a gente vai encaixar a lâmina de corte propriamente dita, tá? A gente vai encaixar ela aqui. Prontinho, encaixamos ela. E vamos colocar por cima a nossa W10. Na verdade, W10 é o conjunto, né? Então, ó, coloquei aqui. Vamos apertar. Apertar levemente, tá? Porque a gente tem que regular a lâmina, já aproveitamos e regulamos ela. Já vai ficar top demais, ó. Apertamos um pouquinho. Pronto, agora a gente vai regular, tá? Deixar ela bem, uma regulagem bem bacana. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês verem. É uma lâmina que permite a regulagem bem tranquilo. Ó o zero gap que dá pra colocar nela, ó. Zero gap agressivo, como eu gosto. Aqui tô regulando do teu jeito, tá? Não é porque eu fiz assim que... Ah, então tem que fazer assim também, não. Calma. Faz do teu jeito, ó. Vamos apertando e regulando, tá? Se você quando a gente aperta o parafuso, A tendência é a lâmina sair um pouquinho da regulagem. Então, é um processo meio que de paciência. De tu deixar bem reguladinho. E prontinho, ó. Tá regulada, ó. Uma regulagem bem bacana. E já tá 100%. Olha como a máquina já ficou bem mais silenciosa. Que eu não gosto de lâmina de cerâmica, tá? Já ficou bem mais silenciosa. Vamos colocar aqui a lubrificação. E quando tu colocar uma lâmina nova na tua máquina, É muito importante que tu deixe ela funcionando um tempo. Por quê? Pra ela ir afiando-se. Ela vai se afiando e se soltando. E aí aumenta o desempenho. Então, ó. Vamos deixar um tempo, ó. Quanto tempo aí? Tá uns 3 minutinhos. Ela funcionando. Que ela vai ganhando RPM e vai ficando cada vez melhor. E tá feita a nossa substituição. Substituímos aqui a lâmina da nossa NG108. E ela já vira outra máquina. Outra máquina. É bem superior a essa W10 do que a lâmina original. Que vem na NG108. E combina com ela até, né? Mas tu pode colocar em qualquer máquina que seja compatível com esse tipo de lâmina. Então, da Wmark, todas as máquinas. Tudo que tem é essa lâmina UOL. Então, uma máquina tua. Encaixa uma lâmina UOL, vai encaixar a W10. É uma lâmina muito, muito boa. Uma lâmina taper. Mas fininha. Com desempenho muito bacana. Mano, já virou outra máquina a minha NG108. Barulhenta do jeito que ela era. Agora já tá bem melhor. Douradona. Gosto demais. Aquece pouco. E suja bem menos também. Porque os fios acabam escapando por ali. Na câmera é difícil de ver. Mas dá pra ver a parte interna pelos furos. É bem legal. Caso tu queira comprar essa W10. Eu tô deixando o link na descrição. Pela descrição tu consegue comprar ela ali. Tá num preço incrível. Vale muito a pena. E dá um up. Salva a tua máquina. Então, salve a sua máquina de cortar cabelo. Com uma W10. Vai dar outra vida pra tua máquina. Recomendo demais. Link de compra tá na descrição. E se tu gostou da dica do vídeo de hoje. Não te esquece de se inscrever. Dá o like. Fazer todo esse esquema. Que ajuda a gente a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal Barbeiro de Sucesso. Se tu assistiu até aqui. Muito obrigado. Não esquece de largar o teu comentário. E a gente se vê num próximo vídeo no canal Barbeiro de Sucesso. Muito obrigado. Valeu e beijo.